E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sirius Skylines Pessoal, seguinte, eu já ativei as DLCs que tem do jogo E quero mostrar um pouquinho pra vocês nesse vídeo como que o jogo fica ainda mais interessante Quando você tem as DLCs, né? Que no caso ela adiciona aqui, deixa eu pausar o jogo Ela adiciona algumas construções interessantes aqui, ó Na parte de eletricidade aqui, a gente tem essas construções aqui novas, olha só A gente tem a usina de energia geotermal, tem essa aqui também, ó, torre solar E tem essa daqui, ó, que é a usina de conversão de energia térmica oceânica E tem outras construções também, olha só como que é bacana Coletor de lixo flutuante, isso aqui, ele serve pra poder limpar Quando você despeja esgoto no oceano ou no rio alguma coisa Por exemplo, tá vendo esse preto aqui? Isso aqui é poluição, ó Essa máquina, ela serve pra limpar toda essa poluição aí Tem também, tem muitas construções aqui, tem muita coisa bacana, ó Esse escoamento de água ecológico Esse aqui, no caso, ele polui, esse aqui não, ó Esse aqui, ah, ele vai tratar o esgoto e vai despejar a água tratada, né? No oceano, nos rios aí, evitando poluição, né? Evitando que polua eles, né? E tem umas novas construções aqui também, ó Na parte de saúde aqui, serviços de saúde Tem aqui, ó, o ginásio poliesportivo Piscina comunitária, jardim de yoga Bombeiro aqui não tem nada Aqui também, na polícia não tem nada Aqui na parte de educação, temos a escola comunitária Tem também o Instituto de Artes Criativas e o Instituto de Tecnologia Moderna, né? Vamos ver aqui também no ônibus Aqui tem bastante novidade também, galera Aqui são, essa aqui é a estação que tem no jogo normal, né? Estação rodoviária E tem essa aqui, ó Que é o galpão de ônibus biocombustível Que é um ônibus ecológico, né? Diferente dessa daqui Tem uma nova estrada aqui também Deixa eu ver, aqui na parte do metrô, do trem aqui, ó Tem novas construções também Aqui na parte do trem também, ó Tem, é... Vai ter transporte de balsas, né? Você tá adquirindo as DLCs aí Na aviação tem o transporte de dirigíveis Isso aqui são os aeroportos, né? Ainda não liberei Deixa eu ver o que mais aqui Tem aqui o monotrilho, né? Que é um... É tipo, não é um... É um monotrilho É tipo um ônibus que anda nitrilho Basicamente isso Aí vocês estão vendo na imagenzinha ali, ó Pequenininha Olha só E tem ela integrada aqui, ó O monotrilho ônibus Que é tipo uma estação de ônibus Com uma estação de monotrilho Que aí vai ficar interligado Em vez de você colocar a estação de ônibus aqui Você coloca uma estação Ela integrada com o monotrilho Muito interessante, pessoal Aí tem aqui o negócio de táxi aqui Nada de novidade E tem esses negócios aqui também, ó O último ponto de linha do bonde Que é negócio de bonde, né? Turismo e pá E é isso aí, galera A princípio é isso Deixa eu mostrar aqui um pouquinho É... Aqui de como que tá a minha cidade Olha aqui, galera Tá pausado o jogo Porque eu tô mexendo ali No monotrilho Eu tô pensando em colocar aqui, ó Uma linha de monotrilho pra cá E... Aqui pra cima, ó Eu quero levar esse monotrilho Até aqui pra cá, galera, ó Aqui pro porto E aqui vai ter um ponto de ônibus E essa aqui É o monotrilho com ônibus, né? Isso aqui é uma estação de ônibus E de monotrilho Eu quero fazer isso, galera Eu quero fazer um trilho aqui Ver se eu consigo pôr uma estação aqui Eu acredito que eu não vou conseguir É... E depois Passar pra cá Olha esse viaduto que eu fiz aqui, galera Deixa eu mostrar pra vocês Olha que interessante que ficou Olha só É... Quem viu o vídeo passado Percebeu que tava meio simples Eu não sei quem viu Mas esse viaduto aqui Ficou perfeito, mano Ó Os carros que estão saindo aqui da cidade Eles têm opção de sair aqui pela direita Têm opção de sair pela esquerda Ó, subindo aqui É... E os carros que estão vindo de lá Eles podem... Eles têm... Eu tenho que dar a opção pra eles de Vim aqui, ó Esses que estão vindo de lá Eu tenho que fazer eles virem pra cá Mas eles podem Ir pra cá Pra poder pegar aqui a... O... O terminal de cargas Ou sair pra essa parte de cá da cidade É... Quem tá vindo aqui Pode pegar o terminal de cargas Assim como pode ir embora também por cá, ó Quem tá saindo do terminal de cargas aqui Pode sair por aqui Fazer o retorno embora Ou... Ou vir aqui Entrar aqui Tá bem interessante, velho Só falta mesmo só Eu resolver essa questão Dos carros que vêm daqui Pra cá, ó Eu vou ter que ver isso aí Como é que eu faço É... Mas tá aí, ó Quem tá vindo de lá Eu coloquei um túnel aqui, ó De modo que eles passam aqui por dentro E vêm pra cá Essa pista aqui é só de um sentido Essa pista aqui, ó Da galera que sai aqui do porto E vão embora, olha só Mas aqui não teve mais congestionamento, né? Tava dando um congestionamentozinho aqui Eu distribuí bem aqui as vias E melhorou muito Só tá dando congestionamento aqui, né? Porque eu tenho que melhorar aqui Eu tô mexendo aqui ainda, pessoal Pra poder dar uma otimizada aqui No trânsito aqui da cidade, né? Aqui na entrada, né? Mas a gente vai resolver isso aí Logo, logo, né? Então, temos aqui o monotrilho Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidão No que que eu posso fazer É... Olha só Se eu não colocar o monotrilho aqui Deixa eu ver aqui Estação de monotrilho com estrada É... 15 mil Esse aqui é 20 mil Beleza Esse aqui Eu posso colocar ele bem aqui, ó Ó, é pequenininho, velho Bem pequeno Perfeito, perfeito Eu posso colocar ele aqui Beleza Aqui Tá bom Eu vou colocar aqui, pessoal Porque eu tô vendo que o negócio Vai ter que ser suspenso, né? Bora ver se vai dar certo isso aí, velho Deixa eu ver aqui a energia Negócio de energia aqui Acho que vou ter que... Pausa, pera, pausa Ficou sem energia ali, ó E... Vamos ver Eu tenho que pegar aqui essa energia E passar pra cá Vou fazer isso aqui, ó Vai gerar um custo a mais pra nossa cidade Mas não tem problema, não Eu só não quero que o negócio atrapalhe ali de novo, né? Tá anoitecendo aqui no jogo Deixa anoitecer Deixa eu virar o... Deixa eu ver aqui Deixa eu virar logo o dia Enquanto isso eu... Vou mexendo aqui, ó Vou colocar aqui o monotrilho suspenso É isso aqui, ó Trilhos... É... De monotrilho em estrada com duas pistas Deixa eu virar aqui Deixa eu virar aqui Aqui Tá, vou pegar aqui Beleza E... Vou colocar ele aqui, ó Pronto, galera Você não precisa fechar um círculo, não É tipo... Esse aqui é basicamente igual o trem, né? Aí eu coloco Outro bem aqui, ó É... Metrô Esse aqui já é o metrô com o trem E o monotrilho Isso aqui já é mais cabulosa Essa estação aqui, ó Deixa eu ver Cadê os monotrilhos? Monotrilho normal Tá aqui, ó Monotrilho normal Beleza Deixa eu ver onde que eu vou colocar Agora, meu amigo Agora eu quero ver, velho Agora eu quero ver Deixa eu ver aqui, ó Eu vou destruir aqui essas... Essas estradas aqui Já tá amanhecendo o dia Que bom Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o monotrilho Vou colocar aqui, ó Vou colocar bem aqui Mas primeiro, pessoal Quero ver Como que vai ficar O esquema dos ônibus, né? Como que vai ficar, velho Mas vambora Coloca aqui Coloca aqui Opa Vamos pausar, vamos pausar, pausou Aí, beleza Pronto É porque... Tá claro, né? Eu quero jogar no claro aqui Foi o seguinte, pessoal Vamos colocar aqui o monotrilho Desse lado aqui, ó Deixa eu ver Eu posso colocar aqui O monotrilho aqui Desse lado E do outro lado aqui Eu vou colocar uma... Eu vou colocar uma... Uma parada, né? Beleza É caríssimo, né, mano? O... Essas linhas aqui do monotrilho São muito caras, velho Não tem como fazer túneis, né? Caraca, velho Não tem como fazer túneis dela E ele... Desse viaduto aí, mano Esse viaduto aí vai atrapalhar E isso aqui também vai atrapalhar Eu não posso esquecer depois, né? Senão vai ter problema aí com... Vai ter problema com eletricidade na cidade Caramba, mano Tá muito baixo É isso mesmo Por isso tá dando problema aqui, ó Levanta um pouquinho Beleza Eu quero ligar ele aqui, ó Vamos lá Vou tentar deixar reto agora aqui Peraí Deixa eu tentar pegar daqui pra lá Que é mais fácil Aí, pronto Aí eu posso deixar Alinhar ele certinho ali, ó Ainda bem que Eu tenho bastante dinheiro, né? Deixa eu quebrar aqui mais uma vez Cara, eu sou muito perfeccionista, velho Então Eu quero deixar retinho Que é pra não ter problema, galera Já sei, galera Aqui, porque aqui tá muito baixo Então eu vou ter que subir aqui, ó Eu tenho que subir isso aqui Beleza Depois que eu subir É só ligar elas aqui Aí, galera Pronto, aí, ó Eu tenho um monotrilho que vai sair aqui do Aqui da estação, né? Vai sair daqui do Desse negócio aqui Qual o nome? Aqui, ó O porto de cargas, né? O porto de cargas E ele vai sair daqui Vai pegar a galera aqui, ó E daqui ele vem pra cá, né? Aqui eu tenho que fazer as linhas, né? Eu tenho que fazer as linhas Então, galera Eu vou terminar aqui E já mostro pra vocês Como que vai ficar, beleza? Então, a princípio é isso aqui, ó Então, quando eu terminar Eu volto Só pra mostrar pra vocês Como que tá Beleza, galera Agora vamos fazer aqui Essa parte aqui de baixo Que eu falei pra vocês É... Mas primeiro eu tenho que Eu tenho que ver Onde que eu vou colocar aqui Uma estação de monotrilho, né? Eu tenho que ver aqui Um local Onde que eu posso deixar, mano Deixa eu ver aqui É... Estação de monotrilho Eu posso colocar aqui, talvez O problema é o barulho, né? O problema é só isso Deixa eu colocar ela aqui, então Bora colocar ela aqui, ó Bora colocar ela aqui, ó Aí o que que eu faço? Vou pegar essa... Essa parte aqui Olha só Vou pegar isso aqui, ó Jogar pra lá Aí, galera O negócio é deixar reto, né, velho? Deixa eu apagar aqui Tentar ver se eu consigo Arrumar de outra maneira aqui É... Tem que ser aqui pra lá, né? Beleza Pronto, galera É isso aí, ó Aí o que que eu faço? Aqui eu vou colocar uma linha de trem aqui Aí eu vou passar isso aqui É só converter, ó Eu vou pegar aqui Aí temos um... Uma pista aqui Que é de monotrilho Essa daqui, ó Aí eu clico aqui nessa... É... Nessa exclamação E vou mudando aqui o tipo da pista, ó Aqui... Aqui... E... Beleza Porque eu quero que ele saia daqui, ó Deixa eu ver Ah, dá pra fazer isso aqui, ó Ah, bacana, bacana Eu pensei em outra coisa, né? Mas acaba que isso aqui ficou melhor ainda E... O que que eu posso fazer? Eu vou vir aqui Aí eu continuo com esse Aqui, ó Beleza Beleza Agora ali Tomara que dê certo, hein Galera Tá perfeito, mano Perfeito, perfeito Olha só Aqui a gente já tem já praticamente uma... Uma linha aqui de monotrilho já, ó Ligando uma boa parte da cidade E depois é só ligar as linhas de trem Então, pessoal Eu vou fazer isso aqui Eu vou colocar as linhas de trem Saindo aqui da rodoviária Distrib... Distrib... Vai ter... Vai... Sim Buguei aqui Mas beleza Vai sair... Vai sair ônibus aqui Pros principais pontos aqui da cidade, né? Onde não dá pra passar o monotrilho E eu vou estar interligando eles aqui É... Aqui com as estações As linhas de ônibus Vai estar meio que se interligando aqui Com as estações de monotrilho E vamos ver como que vai ficar depois Beleza Então eu vou fazer um pequeno corte E quando eu terminar aqui Eu mostro pra vocês Aí, pessoal É... Eu terminei aqui já Vou mostrar aqui pra vocês O que que eu fiz Vou mostrar aqui as linhas aqui de ônibus Eu... Eu criei aqui três linhas de ônibus É... Tem a linha azul Que vem da estação Faz aqui essa parte industrial aqui de cima Um pouquinho dessa área comercial E vem nessa parte aqui de baixo Até esse monotrilho aqui, ó Até essa estação É... Eu fiz também outras linhas, né? Uma linha que vem aqui pro... Pro... Porto de cargas E outra linha aqui que vem pra essa parte aqui Da direita aqui da cidade, né? Então deixa eu dar uma play aqui Pra gente poder ver O monotrilho funcionando, né? Que eu nunca nem vi Então vamos ver agora Deixa eu ver aqui Sem energia sem água Essa aqui Deixa eu ver se tá tudo funcionando bem Essa aqui tá ok E essa aqui também Aqui Então galera, eu coloquei Uma parada de ônibus aqui Perto desse monotrilho Vou colocar aqui a calçada, né? Colocar uma calçada aqui, ó Ela vem daqui pra cá Beleza Vou pegar esse ponto de táxi aqui Afastar ele mais pra cá E colocar Isso aqui aqui Então, por que que eu coloquei A parada aqui E não aqui, ó Porque se eu ficar colocando aqui, galera Vai gerar mais tráfego Pesado, né? Já não basta esses caminhões É... Se eu colocar Os ônibus aqui pra vir pra cá Não vai ficar pesado, velho Então é melhor eu colocar Até esse de táxi aqui É melhor eu passar pro outro lado aqui, velho Tá aí, ó Pronto Porque Senão o tráfego fica pesado, mano Fica pesado e E não é legal Deixa eu ver aqui É... Tá faltando água ali na... No negócio aqui Deixa eu fazer uma passarelinha aqui, né? Deixa eu ver como é que vai ficar Fazer uma passarela aqui Assim Aqui E aqui Beleza, aí quem chega de táxi É só Passar a passarela aqui, ó E pronto E beleza Deixa eu ver aqui cadê o... Os monotrilhos aqui Não vai funcionar não, hein? Deixa eu ver quantos monotrilhos tem operando Zero passageiros Olha aqui o ônibus aqui, ó Ônibus ecológico Ônibus ecológico, né? Da linha azul Aí eu coloquei uma parada aqui Em cada conjunto aqui Deixa eu ver como que tá o rendimento 113 mil de rendimento aqui na cidade Tá ótimo, né? Eu não sei se eu tenho que fechar, galera Esses trilhos Será que eu tenho que... Fechar eles? É isso mesmo? Mas a princípio Tá aqui, ó É isso aqui, galera A princípio... Minha cidade tá desse jeito Ah, pessoal Acabei descobrindo aqui Como que faz, olha só Você tem que... Você tem que colocar aqui As linhas de monotrilho, né? Tem essa primeira paradinha aqui, ó De ônibus, né? E o monotrilho Você coloca aqui, ó Por exemplo Cadê... Aqui Deixa eu ver Onde que é mesmo? Aqui, ó É aqui que é o monotrilho Aí você clica E tem que fazer as linhas, né? Tem que fazer as linhas aqui, ó Um aqui Deixa eu ver Outra aqui Outra aqui E outra aqui Aí volto Aí eu volto pra cá Aqui Pra cá E fecho E fecho aqui, ó Pronto Pronto Temos aqui Uma linha De monotrilho É... Agora Vamos ver Alguma coisa aqui Operando já Algum monotrilho Vamos ver Aqui, pessoal Ai, que da hora, velho Aí, mano Agora sim, pô Tô vendo ele operando agora Olha aí, ó Que da hora, hein? Oh, passou Aí ele vai descendo aqui E vai passando Por toda a cidade, ó E tá pegando fogo ali E ele passando aqui Vendo tudo de camarote, ó E os bombeiros aqui trabalhando Tá aí É isso aí, galera Uma linha apenas basta Não precisa de mais 15 E eles vão E eles vêm e voltam Olha só Ele vem Parou E volta Não precisa você fazer Tipo um balão, né? Pra eles Voltar Então, pessoal É isso aí Eu já vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Aí É... É... Esse vídeo que eu estou mostrando Aqui um pouco Das DLCs, né? Que acrescenta aqui Essas coisas novas E espero que vocês tenham curtido Espero que vocês Estejam gostando aí Da nossa cidade aqui Beleza? Falou, galera Fique com Deus E fui! Fique com Deus